Este vídeo é um oferecimento da Nerd ao Cubo, olha que caixinha maravilhosa de Death Stranding que veio esse mês. E cara, os itens que vieram foram muito show de bolas. Veio uma HQ capa dura do Batman Filho, veio uma placa decorativa aí do Coringa, bem maneira que já vai fazer parte do cenário aqui em breve. Veio um Death Note legal aí pra você escrever o nome dos seus deputados favoritos e um copo muito maneiro com o tema de Death Stranding, cara. Ainda assim também veio a blusa aí do Akuma lá do Street Fighter. Todo mês, cara, vem uma blusa, é certo, vem uma blusa de acordo com o tema da caixa. Então se você quiser assinar a Nerd ao Cubo aí pra todo mês ver coisas sortidas diferentes, o link está aí na descrição pra você acessar. Vai lá e vambara pra nosso vídeo, queridos! Olá, bugadores e bugadoras! Beleza? Eu sou o Rádio e estamos aqui de volta para mais um videozito aqui no canal, delicioso, maravilhoso, uau! Hoje vamos falar de memes, jogos que erraram, fizeram algum momento ali dado no jogo que aconteceu alguma coisa errada, ou seja, uma ideia de design errada, ou simplesmente uma mecânica zoada, ou um conjunto de mecânicas zoadas, que fez o jogo virar um bendito de um meme, sim. Era tão zoado, era ruim, que aí a galera começou a zoar na internet, e esses memes aí meio que se espalharam durante as suas épocas aí de lançamento, né? Então vamos falar mais ou menos assim, de jogos que erraram e acabaram vindo no meme por causa desses erros, beleza? Então, antes da gente começar o vídeo, não se esqueça, já dá aquela contribution maneira com aquele like, se inscreve no canal, você caiu de paquete aí, tá passeando no rolê aí, vendo os bugs na internet, vai cair aqui no canal do ar, legal, se inscreve aí, e vambora falar desses jogos. Vou começar aqui, um dos grandes memes aí da internet, há pouco tempo atrás, foi o Mass Effect Andromeda. E cara, o engraçado é que quando o Anthem começou a ser produzido, boatos ali da galera interna do jogo, falava que um dos maiores objetivos era não ter nada de bizonho no Anthem que tornasse ele um meme. Isso justamente por causa do que aconteceu no Mass Effect Andromeda. O Mass Effect Andromeda é um jogo legal, é de fato, tem uma história boa, tem personagens interessantes, mas quem que quer saber disso, velho? Porque simplesmente ninguém quis saber do jogo quando ele saiu, ele só tava aborrotado de memes e memes e memes das expressões faciais. Se você tava na lua na época, ou sei lá, em cativeiro ou alguma coisa, o jogo aí lançou e as expressões faciais dos personagens simplesmente era totalmente bugada, cara, sério. Bugada se não tinha, tinha umas distorções estranhas, umas caretas estranhas, ou a personagem simplesmente ficar com o olhão arregalado, parecer que tava falando assim, igual um manequim. Era muito louco, era muito bizarro, era cômico, ao mesmo tempo que trágico. Então foi um dos memes aí dos jogos ali que mais ficou famoso na época, simplesmente porque as expressões faciais eram hilárias. Aqui a gente tem um jogo um pouco mais antigo, que é o Mortal Kombat Sheoling Monks. Esse jogo do PS2 era meio legal, o jogo é bom, na verdade, é legal, divertido. E era um spin-off ali de Mortal Kombat com beating up, então era uma pegada diferente, mas era um jogo legal. Mas tem um determinado momento desse jogo, que pra mim é um dos melhores memes dos videojogos, porque é simplesmente muito engraçado. Não sei se isso foi erro de roteiro, ou se os caras não pensaram quando fizeram, eu não sei, ou a dublagem, mas que ali quando você vai enfrentar o Baraka, simplesmente aparece o Baraka ali com o Monge, né, e ele faz meio que de espetinho vivo o Monge, né, ele dá umas furadinhas nele, coitadinho. Mas tem uma hora que ele simplesmente vai na cara, assim, na cabeça do Monge lá e dá um perfurão, tá ligado? Só que, depois disso, ele simplesmente joga ele ali pro perto do Liu Kang, aí o Liu Kang manda a seguinte frase. É, ele tá ótimo, só teve um pouquinho de dor de cabeça, um band-aidzinho, um pouquinho de mertiolate ali, talvez um super bonder pra dar uma colada no buraco, resolva 100% e ele vai voltar aí às atividades normais dentro de alguns dias. Pode ficar tranquilo que ele está ótimo. É, esse meme é muito bom, velho, na moral. Mano, se tem um jogo, uma franquia, que seja quase um meme ambulante, basicamente eu acho que é Sonic, velho. Se tem meme de tudo que é Sonic, seja aí o No The Way, sei lá, mano, tipo, o filme do Sonic, que o design dele antes de ser refeito ali, simplesmente ali caiu na zoeira do povo, porque era de fato bem estranhão, eles até mudaram porque a galera zoou demais, reclamou demais, mas talvez, acho que o maior meme ali dos jogos do Sonic, que deixa os fãs meio bolados até hoje, é do Sonic de 2006, e claro que viria dele, né, afinal, o pior Sonic da história. Esse jogo aí, cara, ele era recheado de bugs e problemas, o que fazia ele ser um jogo péssimo, mas tem uma coisa ali que virou meme, mas que ao mesmo tempo é bizonho, foi a ideia de que, não sei quem teve essa ideia, se foi um estagiário ou sei lá o quê, de dar uma mudadinha ali e colocar o Sonic pra se relacionar com uma humana, velho. Tipo, isso é meio errado em vários níveis, cara, um uriço com uma humana. Como se não bastasse, né, se fosse um romance mais implícito ali e tal, não tem a cena de um lascão de um beijo mesmo, estilo a novela das nove, cara, é muito bizarro. Tem um beijão ali e que, sinceramente, não cabe nada, não encaixa muito bem no jogo e nem no universo de Sonic, tanto que isso daí foi recheado pelos fãs e é um dos maiores marcos negativos aí na história dos jogos do Sonic e que virou um meme enfadonho por causa disso. Não sei por que colocaram isso na história, não sei por que tem essa bagaça de beijo que não faz o mínimo sentido pra esse universo. É triste, mano, é triste. Aqui eu falei de alguns errinhos de jogos ali que viraram memes, né, mas a gente tem o FIFA em si que começou a se tornar um meme por mérito dele mesmo. FIFA aí é conhecido por ser um jogo de esporte, né, vai, é mesmo, pois é. E como bons jogos de esporte, né, eles sempre lançam todos os anos um joguinho. Afinal, né, por que que eu vou ficar lançando, sei lá, de dois em dois anos, de três em três anos, se eu posso só modificar uma coisinha ou outra e lançar o jogo e vender pelo preço completo. E é isso que é basicamente o meme de FIFA. Porque a galera hoje zoa tanto isso que virou um meme simplesmente por FIFA ser basicamente o mesmo jogo todo ano. Apenas com mudanças ali, atualização de time e jogadores. Mas fora isso, são singelas mudanças. E de fato, é um jogo que sai ano a ano. Então, não vai ter inovações e sim jogos iguais pra poder vender. E aí virou um clássico meme, né. Quase aquele meme do Homem-Aranha ali. São jogos de FIFA, porque eles são simplesmente o mesmo jogo. E é assim, é, esse é o meme, gente. Uma das épocas ali que eu vi tanto choro de fã foi no Devil May Cry quando anunciaram o reboot dele. Alguns lembram aí, eu acho que a maioria deve lembrar que tinha um Dante bem diferente do padrão. Ali, cabelinho preto, meio badass, né. Mas é diferente, a galera tá acostumada com o Dante ali, né. Cabelo branco, aquele visual do Dante. Aí eles mudaram o Dante totalmente, cara, pois é. O jogo foi odiado antes de ser lançado, por essas alterações no design. E teve drásticas mudanças na história. Mas que de fato, é um Devil May Cry legal, cara. É um jogo legal. Mas enfim, o jogo na época virou um meme, né. Simplesmente pelo design do novo Dante. Era gente zoando a rodo isso na internet, cara. E naquela época, tava um pouco ainda mais em alta os movimentos emos. É, sepouplei da vida, essas bandinhas. E ele tinha uma aparência muito emo, cara. Então a galera ficava zoando horrores a aparência do Dante do Devil May Cry. Eu não consideraria isso um erro gigante, assim. E simplesmente uma mudança de design. Mas que, querendo ou não, caiu na boca da galera aí, no bom sentido. E virou um memizão aí. E no fim, a galera meio que se estrepou. Era um bom jogo, né. Mas a galera não perdeu a chance de zoar o design aí do Dante. E por último aqui nós temos as animações de Jump Force. Que são maravilhosas. Só que pra não dizer ao contrário. Tão maravilhosas que esses erros de animação viraram memes na internet. E você consegue ver alguns compilados interessantes. Mas, cara, é muito bizarro a forma que os próprios personagens se comportam em cutscenes, cara. Parece aquela animação que os caras tão aprendendo a mexer em programas. E fazer movimentação 3D com os personagens. É uma coisa bem amadora, bem iniciante mesmo. Feito no popô, nas coxas. Você consegue ver o pescoço contorcido dos personagens. Aí os personagens meio que se movimentam estranhos. Não tem movimento de rosto nem nada, cara. É um bagulho muito bizarro. Onde já se viu um jogo japonês que não tem física pros peitos? Fora o Freeza, né. Sim, o Freeza voando pra cima. É simplesmente ele parado. Só que o boneco subindo. Não tem uma animação diferente. Ele fica como se estivesse no chão. E vai subindo. Os pés dele nem dão aquela que acontece no anime, né. Que os pés dele, tipo, ficam pra baixo, assim. E ele vai subindo. Não, cara. É bizonha as animações de Jump Force. Claro que a internet não perdoou, né. E saiu vários compilados zoando essa animação. Tanto que o jogo foi quase igual o Mass Effect Andromeda. Ele ficou conhecido pelas suas animações zoadas. E foi zoado até a morte por causa disso. Quem mandou? Então, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Contribui com o like aí. Se inscreve no canal se não é inscrito. Um grande beijo. Um grande abraço. E fui!